Saudações viúvas do DMZ. Hora de comemorar porque está chegando um jogo que promete não só reviver tudo o que a gente gostava do modo falecido, mas trazer muito mais. E se você é uma viúva do Battlefield, pode ficar feliz também, porque nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre esse novo jogo que promete sacudir essas coisas. Fica ligado que é logo depois do break. E aí galera, Radomance na área e hoje a gente vai exumar o cadáver do DMZ e trazer a luz o Delta Force Hulk Ops, que é um jogo que mistura elementos do Call of Duty, Battlefield, Tarkov e Hero Shooters. Parece muito complicado, mas na verdade é mais simples do que parece. Vamos direto ao ponto e começar pelos modos de jogo. Em Delta Force o modo principal de jogo é o Tarpobre, aqui é chamado de Hazard Operations. Que essencialmente é o modo de extração, claramente inspirado por Skerf von Tarkov e o Call of Duty DMZ. Aqui equipes de até 3 jogadores equipam seus loadouts com direito ao inventário no estilo Tetris, baús e tudo mais. E entram na área para cumprir os contratos e extrair o Mandelbrick. E esse Mandelbrick é um item que é como uma caixa de armas do DMZ. Uma vez que você esteja com ele no seu inventário, todos os esquadrões sabem a sua localização. Mas se você conseguir extrair com ele, é garantia de loot raro. Já dentro do mapa o loot é livre. E o mapa, aqui ao contrário de Tarkov, mostra tudo o que você precisa. Assim como era no Warzone. Sem elementos de sobrevivência ou fogo amigo para complicar também. Aqui é tudo muito mais simplificado e é muito mais vamos deixar você se divertir ali com seus amigos. Já que a gente está falando do mapa. Aqui o mapa e o HUD são bem mais simples e bem mais eficientes. Mostra onde tem contrato, onde tem cofre, onde tem chefes. Aonde está o Mandelbrick. E todo mundo do seu esquadrão pode marcar as coisas no mapa. Assim como nos jogos mais modernos. Nada de você ser um mercenário que não sabe usar um mapa e uma bússola. Não é verdade, Escape from Tarkov? E o outro modo de jogo que está disponível também pra gente nessa alfa. A gente vai falar mais da alfa daqui a pouquinho. É o modo Battlefield. Que aqui é chamado de Revoke Warfare. Que traz batalhas em larga escalas com veículos como tanques, ATVs e helicópteros. Ainda não sabemos o número exato de jogadores por time. Mas a promessa é de muita destruição. Mais até do que a gente viu no Battlefield 2042. O que não é muito difícil, vamos falar a verdade. Já que nada quebrava naquele jogo. Mas agora que a gente já sabe os modos de jogo. Vamos falar como que é a Gunplay. Porque é aqui que a gente vai saber se esse jogo é divertido ou não, né? E no sistema de tiro eu tenho o prazer de anunciar que parece que é uma mistura de Calfdutch e DMZ. Com o Tarkov. O combate é tático, mas ele consegue ser mais rápido e frenético. Não chega a ser o 220V que a gente tinha no DMZ. Mas também não chega a ser o movimento de lesma do Tarkov. O jogo também conta com um sistema de raridade de equipamentos, munições e escudos. E coletes. Como praticamente todo jogo lançado nos últimos 10 anos. Então azul é melhor que branco, que deve ser melhor que verde, que tem o amarelo e por aí vai. Então isso quer dizer que munição, perfurante e armadura tem raridades superiores. Então você vai saber exatamente quando que você vai poder comprar uma briga que você consegue encarar. Ou uma briga que você simplesmente não vai conseguir. Porque a sua munição não vai causar dano. E o legal é que, assim como no Escape from Tarkov e outros jogos, a gente tem o dano localizado. O dano localizado não me parece que é tão grave como quando a gente vê em Tarkov ou outros jogos que tem aquela pegada de simulação. Mas isso quer dizer que se a pessoa tem um colete que só protege na frente, um tiro nas costas vai resolver o problema dela. E aproveitando pra simplificar um pouco das coisas, aqui a gente não tem mags, ou seja, os magazines das armas. A gente não precisa carregar eles na nossa mochila ou no nosso inventário. Já que você só leva a munição. Imagina como se fosse um PUBG da vida. Você só deixa a munição na sua mochila e essa munição já vai ser automaticamente carregada no seu magazine ali. Então você não precisa se preocupar em pegar isso do chão. E por que eu tô falando que isso aí é bom? Eu sei que isso tira um pouco da imersão. Mas esse é um jogo que provavelmente vai ser crossplay e cross-sudo. O que quer dizer que a galera que tá jogando no controle, ficar microgerenciando o inventário é praticamente impossível. Quem tentou jogar o PUBG no console sabe do que eu tô falando. Então assim, é melhor ter um sistema que é simples, mas funciona pra todo mundo, do que ter um sistema que é complexo e só funciona pra quem tem um teclado e um mouse. Ora, de nada adianta uma gameplay bacana se a sua conexão com o servidor for voada. E é pra isso que a gente tem o LogoFest, o nosso patrocinador de hoje. Com o LogoFest você consegue uma redução notável de latência e estabilidade de conexão sem perder os pacotes, graças às rotas exclusivas para os servidores. Não obstante, você ainda consegue aumentar o FPS do seu jogo com um clique, porque o LogoFest, além de ser uma VPN, conta com opções de melhoria do seu Windows. Sim, dá pra dar aquela melhoradinha e você ganhar alguns frames. Com uma variedade imensa de jogos suportados e com mais sendo adicionado regularmente, LogoFest é a VPN pra quem é gamer de verdade. Confira no link da descrição e utiliza o código HADOMEN para um desconto de 30% e garanta uma gameplay mais fluida hoje mesmo. E agora, finalmente, a gente vai falar a parte que interessa, gun porn. Apesar da simplicidade na hora do combate, o gun porn em Delta Force vem pesadíssimo. E eu vou falar a verdade, gun porn é uma das coisas que me pega nesse tipo de jogo. Aqui a gente tem mais de 40 armas, mais de 60 modificadores. Todas essas armas e modificadores contam com diferentes estatísticas e raridades. E uma coisa que eu vi apenas nesse jogo é a efetividade dos seus attachments, de acordo com aonde você coloca ele na arma. Por exemplo, um punho vertical pode ajudar no seu tempo de ADS, se ele for colocado mais perto do corpo da arma. Enquanto se você pegar o mesmo punho vertical e colocar mais no fim do cano da arma, esse acessório pode auxiliar no recuo da sua mira. E isso a gente tá falando de um attachment. E isso a gente tá falando de um attachment só, em uma arma. Tem armas que tem trilhos pra todos os lados, que provavelmente vai permitir que você faça aquele seu Frankenstein 762. Ainda falando da customização, vamos falar agora dos operadores ou os heróis, depende de que jogo você veio. Assim como no Rainbow Six da vida, a gente tem operadores diferenciados com habilidades diferentes. E assim como no Battlefield clássico, a gente tem esses operadores divididos em arquétipos. O suporte, o assalto, o engenheiro e o recuo. O que eu vou dizer que é uma lista muito mais em sintonia com o público do que a gente teve no Battlefield 2042. Não é farpa se é verdade. E apesar das classes clássicas do Battlefield, em Data Force a gente tem mais poderes ou gadgets do que o nosso Battlefield padrão. Por exemplo, o médico Stinger. Ele pode curar a distância dos seus aliados com a sua pistola de cura. Também tem acesso a uma cortina de fumaça, além de poder reviver os aliados mais rapidamente. O que é padrão pra um suporte, vamos falar a verdade. Mas quando a gente chega nos operadores de assalto, é que a coisa fica mais estranha. Por exemplo, o D-Wolf. Ele pode se movimentar super rápido no mapa, como se ele fosse um Seninha. Ele tem uma versão do Dash, onde ele anda muito mais rápido do que um operador padrão. E isso pode ser quebrado em combates mais intensos do PvP. Principalmente no modo de extração. Onde perder tudo pra um Seninha Ninja pode deixar muita gente frustrada. Eu ainda não tenho opinião formada sobre os poderes táticos aqui. Mas o que você acha? Que eles devem ser permitidos no modo de extração ou limitados apenas ao modo Battlefield? Comenta aí embaixo. Porque agora a gente vai falar do preço e outros detalhes de Delta Force. O preço é simples, gente. O jogo é totalmente grátis. Mas a gente sabe que como jogo grátis, vem uma tonelada de cheaters. E o que será que a equipe do Delta Force está aprontando? Eles sabem que combater os cheaters tem que ser uma prioridade pra eles. E eles também sabem que se o jogo for cheio de cheaters, ele vai acabar morrendo. Então o que eles fizeram? Eles estão desenvolvendo um anti-cheat bem robusto. Estão preparando bans rápidos. Ou seja, primeiro bana e depois pergunta. E também tem várias ferramentas de denúncia. Coisa que acho que todo jogo hoje em dia deveria ter. Principalmente jogos competitivos. Isso já é mais do que a gente vê em muitos outros jogos por aí. Então eu já acho que eles estão levando isso aqui mais a sério do que uma companhia chinesa padrão. Se o jogo vai ser grátis e ele é chinês, provavelmente ele vai ser Pay to Win, certo? Aparentemente errado. De acordo com uma entrevista com os desenvolvedores, a monetização será feita apenas com a venda de cosméticos. Nada de Pay to Win nesse jogo. E eles não falaram nada de vender novos operadores também. Apenas skins. Se isso vai ser verdade, eu acho legal até. O lance é, eles já falaram que vão ter skins para operadores e para armas. E se a gente for utilizar os outros games chineses lançados nos últimos anos, podemos esperar muitas skins para todo tipo de feriado ou comemoração. De dia dos namorados até 11 de setembro. Eu não duvido que tenha skin para tudo quanto é gosto quando esse jogo for lançado. Mas nem só de skin vive um Delta Force. Porque além de tudo isso, a gente vai ter uma campanha como o DLC paga. E essa campanha vai ser uma versão do co-op do Black Hawk Down. Que já teve um jogo do Delta Force muitos anos atrás. Sobre essa campanha baseada no fato histórico, que teve filme e tudo mais. E eu vou dizer, parece bem legal e eu tô ficando bem hypado pra isso agora. Que nos leva ao lançamento e os testes beta e alpha do jogo. A alpha do game está disponível apenas para PC a partir do dia 6 de agosto. Com convites limitadíssimos. E parece que o lançamento do game completo pra consoles, PCs e mobile também não deve demorar muito não. E eu vou ser muito sincero, tudo que eu vi tá me agradando. Dos modos de batalha gigantes até o estar pobre, tá tudo parecendo que tá se encaixando muito bem no Delta Force. E pra comemorar eu vou aproveitar e sortear duas chaves alpha pra quem comentar nesse vídeo. Então se gostou, já sabe, comenta aí e compartilha com aquele seu amigo que também é viúva do Battlefield. Ou do Tarkov. Ou do Tarpobre. Normalmente eu sou o Adomancer, obrigado pela companhia. E a gente se vê no próximo. Hashtag, beijo me liga.